Os alunos do nono ano da Escola Municipal Terezinha Paulino de Lima do Parque dos Coqueiros são os pioneiros de um projeto que traz estudantes da Rede Municipal de Ensino para realizar aulas práticas nos laboratórios de ciências do Campus Natal Central do IFRN. O projeto de extensão é coordenado pela professora de Biologia, Adriana Câmara, junto com outros docentes da Diretoria Acadêmica de Ciências. A ideia do projeto é tentar divulgar a nossa instituição com os alunos da rede pública municipal pelo fato de eles estarem no nono ano do ensino fundamental e se preparar para ingressar no ensino médio. Então é uma maneira de divulgar a nossa instituição, assim como também estimulá-los na prática de laboratórios. Laboratórios de ciências, onde nós temos aqui a prática na parte de física, química e biologia. Para nós a perspectiva desse projeto, desenvolvido pelo Instituto Federal do RN, é uma iniciativa marcante. E é mais prazeroso ainda pelo fato de ter sido ex-aluna da escola, juntamente com os colegas que estão comigo aqui nesse projeto. Eu acredito que esse projeto realmente tem todas as características para que se desenvolva dentro de toda uma perfeição. Pelo fato até de receber alunos oriundos de escolas públicas da rede municipal, em sua maioria alunos do nono ano, na perspectiva da disciplina também de ciências, no caso, onde se desenvolvemos os módulos de química, desenvolvemos os módulos de química, física e biologia. E realmente é uma integração. O que está ocorrendo hoje conosco aqui também é um resgate de um direcionamento todo prático do que vimos na teoria, na escola. Pela falta também, às vezes, de algum recurso que exista, de condições até melhor, mais adequadas. E dentro das nossas perspectivas, nós tentamos realmente desenvolver aquilo que está ao nosso alcance. Dentro dessa perspectiva pioneira, desenvolvida pelo Instituto Federal, do RN, com toda a equipe, e como nós, Escola Terezinha Paulino, tivemos a honra de ser convidados, e pelo que parece, somos os pioneiros, o que é a nossa proposta também interna, a nível de Escola Terezinha Paulino? Centralizamos o projeto do IEF, e dentro do projeto do IEF, nós trabalhamos internamente na escola, através de uma integração de quatro disciplinas. E é o que nós estamos hoje aqui desenvolvendo, juntamente. A disciplina de ciências, língua portuguesa, geografia e matemática. E quando retornarmos à escola, iremos desenvolver o que? Objetivos, considerando cada uma dessas disciplinas. Eu estou achando muito legal, pelo fato de a gente poder interagir com os equipamentos que o FRN proporciona aos estudantes do Terezinha. E por conhecer também, eu gosto bastante da física, do eletromagnetismo, e pude até fazer um experimento daquele que eu vi lá no laboratório de física, para apresentar na minha escola.